Apá, vocês que olhem, quando apanharem a cena, venham atrás de mim, ok? E agora, a léria, 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 a léria. E posto, e posto que viver, Me é excelente. E posto que viver, Me é excelente. Cada vez, cada vez, Cada vez eu gosto mais, De menos gente. Cada vez, cada vez, Cada vez, cada vez eu gosto mais, Cada vez, cada vez eu gosto mais, De menos gente. Cada vez, 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 cada A gente estava falando desse hino composto por você, Lisboa Menino e Moça, difícil fazer uma trilha de Lisboa sem usar essa música. Essa música foi feita para um festival da canção de 1976, aquele festival que a RTP costuma fazer todos os anos. E então, pronto, como nesse ano havia um grande amigo, grande cantor que nos deixou há pouquíssimo tempo, que se chama Carlos do Carmo, e eu digo chama porque as pessoas continuam a se chamar quando têm obra, e ela se embarcou as cantigas todas desse ano, ou seja, as oito canções era só ele que ia cantar. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Em desfaço, no ver, de azul e mar, à ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do teixo, com lençóis bordados à pressa. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Com o hino maior de Lisboa, Lisboa Menino e Moça. Eu vejo-te nua Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Me ponho um fogo que soube enfrentar Aguardante de vida e me deponho Que me faz cantar Diz boa menina e moça, menina Toda luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas farinha Pergão que me traz à porta ternura E a cidade aponta luz por nada Toalha à beira mais tendida Diz boa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Lis boa no meu amor, treinada Cidade por minhas mãos despida Lis boa menina e moça, amada Cidade mulher da nossa vida Diz boa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Com fios feitos de lágrimas passadas Com fios feitos de lágrimas passadas E os jovens do ano fazem alegria Constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas E no céu descobrem estrelas de magia Com os lábios de dizer nova poesia Soletram as estrelas como letras E vão juntando no céu como pedrinhas Estrelas letras para fazer novas palavras Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Com os sorrisos mais lindos do planeta Fazem continhas engraçadas de sumar Somam beijos com flores e com suor E subtraem manhã cedo por luar Eles dividem a chuva miudinha pelo milho Multiplicam o vento pelo mar Soltam ao cérebro as estrelas já escritas Constelações que brilham sempre sem parar Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Vão aprender como se gostará Vão aprender como se gostou Esta vez emócimo favourite-feita Vão aprender como se ganha uma bandeira Porque os meninos inventaram coisas novas E até já dizem que as estrelas são do povo Assim contentes à voltinha da fogueira Juntam palavras deste tempo sempre novo Porque os meninos inventaram coisas novas E até já dizem que as estrelas são do povo É que os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade É que os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Vão aprender como se ganha uma bandeira